Bem-vindo a mais um Diário de um Gordo, não, tá na hora do almoço e hoje é aniversário desse cidadão. Tá fazendo 20 aninhos e estamos aqui hoje. Tá bom seu hambúrguer? Olha o tamanho da criança. Mato você cara, a sua... Ah é, não pode gravar a sua. O senhor não tem imagem? Ele botou tudo no meu prédio. Ah, não tem problema. Claro que não tem sensação de gente, né? Mataram de insatisfação, ele tá chato. O que você tá botando? Tá muito bom, muito bom. Voltei da praia, mas a praia não saiu de mil. Não tô botando nada, não. O que é essa? Feijo ralado. A carne tá boa. Quero cimentar. Não vai. O camarão que é maravilhoso. É óbvio que eu pedi um quebio. Não. Hoje mais um dia. Um dia bem feliz. Um dia de alegria. Hoje é meu aniversário. Um dia bem feliz. Então para você que está vendo. Hoje. Parabéns. De ontem. E aí? Tá feliz? Só pra velhinha. Aí já foi. Chupa a velhinha. Não vai ficar. Não, tá bom. Você olhou. Eu falei pra você deletar. Não falei pra você deletar? Esse aqui tirou a foto. Foi pra ele tirar a foto e mandou pra mãe. A mãe eu falei, deleta a foto. Ela foi ver a foto. Era a foto. Era a S. Viu porque que ia ser. Eu falei pra deletar. O que que é ideia de Jirico? Quem que ia ser o pai? É o animal? É. Tinha que ser. Aí ela não pode gravar. E você já recuperou de ontem? Eu estou no sono. Trabalhei ontem o dia todo, claro. Eu dormi a tarde toda. Não dormi nada. Vim na noite. Eu não consigo dormir na noite. Paguei. Vim beijos. Eu estou passando uma alta com calor. Então... Jardim Gordo eu acho que não vai ter muita coisa mais. Porque agora eu vou pra casa. É isso aí. Uma colher pra comer. Não tá bom. Não. Trouxeram a sobremesa de aniversário. Com a ovelhinha. Mas não deram uma colher pra ele. Tem que comer na mão. É o desafio de comer na mão. Não. Tá bom. Não, não. Não tem colher Nossa senhora, tô ruim pra caramba Tô vendo agora o Super Bowl Super Bowl não Conferência Final da primeira conferência Daqui a pouco vai ter o segundo jogo Eu quero começar a arrumar lá o estúdio hoje Só que, nossa, tô muito mal Já é a terceira vez Não consigo, tô fraco Cachorro E ele quer ir amanhã, amanhã me dá muito louco Amanhã eu vou numa loja que é cheio dos Hot Wheels Premium É bacana Amanhã de manhã Eu vou levar a GoPro e vou filmar Tá bom Parabéns, Gabri Feliz aniversário que a gente vai dar Parabéns pra você tiver Feliz aniversário, Gabriel Parabéns E aí é isso, por enquanto Ai, cachorro estúdio Pois é Eu perdi o Play 4, assim termino o Diário de um Gordo Duas meias ali no fundo E a conexão da Criança do Carreiro De oito aos quatro Beijo e... Tchau 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 Tchau